Coé galera, você que quer apoiar nosso canal, agora tem o Seja Membro, por apenas 3 reais. 3 reais? 3 reais? Você consegue apoiar muito o canal, vira membro ai seus FDMS2. Acostumado com pessoas falando vai lá e processo e no final pedindo pra mim não processar. Doutor, doutor, não existe processo legal, doutor, não existe, o senhor conhece, não existe processo legal. Doutor, por que? Pra você ter processo legal nesse esquema que o senhor quer fazer, tem que ter prova, doutor. Mas eu tenho testemunha. Testemunha, doutor, testemunha tem interesse, doutor. Testemunha vem com interesse, doutor. Testemunha tem interesse, doutor. Quais são as suas testemunhas, doutor? Pois são, apresente pra mim. Posso falar, doutor, tem uma vida. Calma aí, doutor, rapidinho só um pouquinho. Tá, segue, doutor, por favor. Meu Deus, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Segue, doutor, segue, doutor. Doutor. Troca de sala, troca de sala. Troca de sala. Não precisava, velho. O cachorro ficou comigo. Só pra deixar claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau Oh, bora gente, eu fiz a entry frag. Morreu todo mundo, morreu todo mundo. Ai, morreu todo mundo, morreu todo mundo, velho. Ai, meu Deus do céu. Vai, Jacane. Tá ligado? Tá. Show, show, show. 31, 31. 31. 32. Droga, mataram. Sh**. Tem um pela direita. Tem um pela direita. Vai, mano, pode correr pra trás. Matei dois. Matei três. Não vai dar, não vai dar, gente. Pixa dele, pixa dele, pixa dele, pixa dele. Errou. Ui, tomei. Tchau. 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 Eu matei 5 ou 6, mano. Pelo lado de fora. Se caso eu tiver muito tiro lá, Vitinho, eu vou recuar ali na pilha das carnes. Aqui tá vindo pro krauter do cara, tá no pré-flap. Puxou aqui. Levei um, mano, só. Levei a mulher. Berim, gemela. Matei um aqui, já tá aqui. Tá, vou tentar segurar aqui um. Ah, tem mais um. Segura, segura. Vou lançar aqui pra pegar os piques de direita. Já. E aí O que é isso? 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 O que é isso?